Olá a todos, mais uma aula disponível hoje. A gente está dando continuidade ao reino prototista, que só relembrando ele é composto pelas algas e os protozoários. A gente já viu as características das algas, hoje a gente inicia protozoários. Então vamos lá para as características gerais desses seres. São seres eucariontes, ou seja, formados por células eucarióticas, células com núcleo verdadeiro. Só relembrando essa informação que eu vou repetir até vocês abusarem. Os únicos seres representantes, representados por organismos procariontes, é o reino monera, que é formado pelas bactérias e as árquias. Todos os outros seres vivos são eucariontes. Os protozoários também são unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. E são seres heterótrofos, isso significa que eles não têm a capacidade de produzir o próprio alimento, eles precisam se alimentar de uma outra coisa. Então eles se alimentam de pequenas algas, bactérias, alguns se alimentam de outros protozoários. Uma parte deles também tem alguns representantes parasitas, que podem parasitar até nós seres humanos, inclusive causar doenças. E outros são saprófagos, ou seja, se alimentam de matéria orgânica de cadáveres, de outros seres em processo de decomposição. Aqui mostra um paramécio, que é um representante dos protozoários. A célulazinha bem completinha, eucariótica, tá? Bem bonitinha. Agora que vocês observem um detalhe. Essa célula, ela possui dois núcleos. Um maior, que é chamado de macronúcleo, e é o núcleo normal da célula, que é usado para as funções que o núcleo faz, que é produzir proteínas e comandar todas as funções dentro dessa célula. E tem outro núcleo menor, que é chamado de micronúcleo, que esse está relacionado ao processo de reprodução, que vai ser explicado daqui a pouco. Onde é que a gente pode encontrar os protozoários? Temos representantes em água doce, rios, lagos. Temos representantes em águas salgadas, na água do mar. Em regiões onde tem lodo, é possível encontrar protozoários e também em terra úmida. Eles podem ser encontrados em vários locais. A nutrição deles acontece por um processo chamado de fagocitose. Os protozoários, aqui a gente tem uma ameba, que é um exemplo de protozoário. Eles têm uma capacidade de produzir o que nós chamamos de pseudópodes, que são falsos pés. Isso vai ser explicado também. Vejam que nessa imagem aqui, na segunda imagem, a gente tem uma bactéria se aproximando da ameba. O corpo dela, ele reage de uma forma que ele consegue produzir essa região que a gente chama de pseudópodes, que é como se ela esticasse. Lembrem do slime. A ameba, ela parece muito com slime. Ela meio que se estica e forma umas estruturas parecidas com pés. Essa estrutura, ela vai envolver essa bactéria, ou se for outro protozoário, dependendo do que ele se alimenta, e vai acabar se fechando em torno desse ser que foi capturado e vai formar uma bolsa, que a gente chama de fagossomo. É uma bolsa que tem capacidade de digestão. A partir do momento que forma essa bolsa chamada fagossomo, vai digerir esse ser que foi capturado, vai aproveitar os nutrientes e o que não serve, ela novamente vai abrir esse fagossomo e vai lançar fora o que não precisa. Vai matar, obviamente, esse ser e absorver os seus nutrientes. O nome do processo é fagocitose. Nesse gif aqui, dá para exemplificar mais ou menos. Aqui mostra uma ameba se alimentando de outro protozoário, que é o paramécio. Ela vai envolver ele com seu próprio corpo e em seguida vai digeri-lo. A reprodução dos protozoários pode acontecer tanto de forma assexuada, ou seja, quando não envolve gametas, mas também pode ser de forma sexuada por conjugação. A reprodução assexuada já é bem conhecida nossa, que é o processo de divisão binária. Nós temos lá um único ser e ele se divide, divide o seu material genético e forma outro ser geneticamente idêntico. Por conjugação, a gente tem da seguinte forma. Lembram que eu disse a vocês que os protozoários, alguns deles têm dois núcleos, um maior e um menor. Então, aqui a gente tem, digamos que aqui seja um protozoário. Essa bolinha maior representa o macronúcleo e as bolinhas menores representam o micronúcleo. Então, eles dois vão se unir, tá? A partir do momento que eles se unem, cada um dos micronúcleos deles vai passar por um processo de meiose e dará origem depois a quatro micronúcleos. Desses quatro, três vão ser degenerados e o único que sobrar, desculpem, o único que sobrar, ele vai passar por um processo de mitose e produzir mais dois. E aí, cada paramécio que lá no início, cada protozoário que só tinha um micronúcleo, se transformou em quatro, três foram degenerados, o único que sobrou sofre mitose e produz dois. Agora, cada um deles tem dois micronúcleos. O que eles vão fazer agora? Após o processo de degeneração, vai acontecer a conjugação. Esse paramécio daqui da nossa direita, ele forneceu um dos seus micronúcleos para o seu parceiro e o seu parceiro também lhe forneceu um. Agora, cada um tem dois, só que diferentes. Um de cada paramécio, um de cada protozoário. Eles fazem essa troca que a gente chama de conjugação. A partir do momento que eles trocam esse micronúcleo, eles vão passar por um processo de fusão, ou seja, os dois micronúcleos diferentes, que é um de cada, vai se fundir e originar um único micronúcleo. Vejam que aqui, ó, os diferentes estavam representados, um azul, outro rosa. Quando passa por um processo de fusão, só para representar para vocês entenderem melhor, agora ficou lilás. Esses micronúcleos que tem aqui é uma mistura dos dois anteriores. Novamente, passa por um processo de meiose, onde vai produzir quatro, três vão ser degenerados e dois vão sobrar novamente. Desses dois, ao final, cada um deles só vai ficar com um, como estava lá no início, ó. Cada um fica com um micronúcleo. Se ele encontrar outro parceiro, o processo reinicia e vai começar tudo de novo. Reprodução sexuada por conjugação. A diversidade. Exigem vários grupos, principalmente no livro didático de vocês, são representados muitos grupos de protozoares, mas eu trouxe aqui quatro principais que vocês vão encontrar na maioria das fontes. Temos os risópodes, que são representados pelas amebas, por isso também são chamados de ameboides. Eles se locomovem pelos pseudópodes, que eu disse para vocês lá no início. Pseudópodes significa falsos pés. Eles vão emitir, do corpo deles é como se saísse esses pés, só que não são os pés de verdade, é só como se o corpo dessa ameba se esticasse. Lembram que eu dei o exemplo do slime? O primeiro slime que eu conheci, eu lembro que chamava amoeba, justamente por lembrar uma ameba, aquela coisa que estica, que tem uma facilidade de se esticar, tá? Elas podem ser encontradas em água doce, água do mar também, e alguns deles são parasitas. Aqui nesse gif, mostra mais ou menos essa locomoção por pseudópodes. Vejam que o corpo dessa ameba, ele tem uma capacidade de emitir essas estruturas parecidas com pés, que ela usa cola na superfície e usa isso para se locomover. Os ciliados se locomovem através de cílios, como o próprio nome sugere. Cílios é como se fossem uns pelinhos muito fininhos e ele vai mexer esses pelinhos para poder conseguir se locomover. A maioria deles tem vida livre, alguns são parasitas, mas é bem comum. Aí essa imagem não está muito boa, mas percebam que tem uns cílios bem pequenininhos, eles vão mexer esses cíliozinhos para conseguir sair do lugar. Os flagelados, também como o próprio nome sugere, se locomovem através de flagelos. Alguns são aquáticos e alguns são parasitas, até causadores de doenças em nós seres humanos. E os apicomplexos? Os três primeiros grupos que eu mostrei a vocês, eles, a gente identifica eles pela forma de locomoção. Risópodes, por falsos pés. Ciliados se locomovem por cílios. Os flagelados se locomovem por flagelos. Os apicomplexos, eles diferem dos anteriores justamente porque não tem nenhuma estrutura de locomoção. Eles não têm flagelos, não têm cílios, não têm nada. Eles não conseguem se locomover, a não ser que sejam levados pelo meio onde eles estão. Um exemplo é o plasmódium, causador de doenças em nós seres humanos. É transmitido por um mosquito, mosquito palha. É o protozoário causador da malária. Vejam aí que ele não tem nenhuma estrutura. Ele assemelha-se a uma célula eucariótica normal, que não tem como se locomover. Beleza? Então, a parte de vocês vai ser um trabalhozinho, valendo 10, 0 a 10. Vocês vão pesquisar oito doenças causadas por protozoários. No livro de vocês tem bastante exemplos, mas se quiserem podem complementar com pesquisa na internet ou em qualquer outro meio. E aí vocês vão me devolver em forma de tabela. Vocês vão colocar essas informações aí. O nome da doença, quem é o protozoário causador, quais são os sintomas, como é que essa doença é transmitida e o que se faz para prevenir a doença ou para tratá-la, ok? Aguardo o trabalho de vocês. Beijos e até a próxima.